Bom dia, bom dia meus amigos, aqui quem está falando é o agente imobiliário Harrison W. Dias e eu estou aqui para trazer essa oferta para vocês gente, o proprietário estava pedindo um valor de 160 mil reais para vender, acabou que precisa agora urgentemente estar vendendo a propriedade e não conseguimos pelo valor que estava pedindo no início de 160, então ele pediu para dar um desconto de 20 mil reais gente, é isso mesmo, uma propriedade em área urbana com terreno de 1.500 metros com escritura rural registrada aqui na cidade de Cambuí, de 160 mil reais por apenas 140 mil reais para vender gente, para vender, para dar negócio, tá bom, é uma oportunidade única, olha só que propriedade, ela está toda cercada o asfalto, ele está aqui na porta em área urbana olha aí o asfalto na porta uma chacrinha muito bem localizada aqui na cidade de Cambuí, estamos a menos de 8 minutos do centro da cidade então é para poder fechar negócio mesmo gente, vem que dá negócio, 20 mil reais de desconto 140 mil reais à vista uma casinha muito boa, fique até o final do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal tá, para vocês ficarem por dentro dessas ofertas relâmpagos que aparecem aqui para nós de vez em quando beleza, vou dar uma volta aqui no terreno para vocês verem até onde vai o terreno, no caso ele pega lá daquela cerca, desce aqui por trás desse mato aqui foi dada uma limpada vai até aqui na estrada de terra aqui já tem a rua lembrando que aqui já é área urbanizada, tá gente e nós estamos vendendo uma chacrinha de 1.500 metros com escritura por 140 mil reais em área urbana próximo da escola, ônibus escolar tem aqui bairro com escola, esse daqui também né, para criança até o ensino fundamental se quiser o ensino médio é na cidade, o ônibus pega na porta também então é isso gente é uma propriedade de oportunidade entendeu? eu já tenho aí ela anunciada no canal do YouTube a última vez que eu anunciei por 160 mil reais e agora está por 140 para vender mesmo tem alguns pés de fruta árvore canadense que é aquela ali tem pé de manga pé de limão goiaba eu vou mostrar a casa para vocês, tá? o terreno gente ele vai até ali no fundo só que eu não vou lá porque o mato está muito alto ele acompanha aqui a beirada da rua e vai lá no fundo lá vou dar um zoom só para vocês verem até onde vai lá até lá naquela cerca deixa eu ver se eu consigo chegar lá que o mato aqui deu uma deitada olha a quantidade aqui tem um pé de limão está certo que aqui faz um triângulo faz um bico mas olha só a quantidade de terreno que ainda tem aqui aí vai até aí tá gente aqui é escritura muito antiga gente porque hoje não dá mais escritura no caso em área rural terreno de mil metros só que aqui é área urbana já daria escritura só que ainda é área rural tá? então são mil e quinhentos metros está certo que na escritura está registrado mil metros e aqui nós estamos vendendo mil e quinhentos metros que foi adquirido depois que já foi feita a escritura né? está certo que o terreno está todo cercadinho então estamos vendendo mil e quinhentos metros porém mil metros consta na escritura mas o terreno já foi vendido no caso medido perdão a palavra né? já foi medido e constou mil e quinhentos metros beleza? é um terreno bem amplo espaçoso e aí eu vou mostrar a casa para vocês aí muita gente vai perguntar por que que não não incluiu na escritura ó gente aqui ó dá para plantar uma grama planto umas frutas nesse canteiro aqui né? aí como eu estava dizendo por que que muita gente vai perguntar aí por que que não incluiu na escritura porque antigamente o pessoal fazia negócio e já passava a escritura e depois o pessoal ia adquirindo de pouquinho em pouquinho mais terra foi na onde ocasionou então são mil e quinhentos metros porém mil metros está registrado mas o terreno em si todo cercado são mil e quinhentos metros que nós estamos vendendo aí futuramente se o cliente quiser você que nos assiste quiser fazer uma retificação de área como também já é área urbana se você quiser comprar tudo e vender em lotinho de duzentos metros para recapitalizar dá certo também tá bom? então vou estar entrando aqui na casa agora primeiro aqui eu já mostrei em um vídeo mas eu mostro novamente todo com manta térmica aqui é um quartão bem espaçoso certo? aqui é uma lavanderia aqui é a parte da cozinha toda forrada tem o banheiro aqui uma sala bem ampla como vocês podem ver tudo forradinho bonitinho a casa está até boa gente é habitável a água é da prefeitura do Saai aqui de Cambuí energia tudo certo tem luz na casa e aí tem esse outro quarto aqui tá? olha aí bem alto aí tem as ideias se a pessoa quiser mudar a casa arranca a parede faz uma sala na entrada tem espaço para construção faz a porta ali ou aqui então dá para fazer várias coisas na propriedade beleza? então é isso galera como eu já filmei mais detalhada outra vez vou estar finalizando o vídeo aqui agora esperando você entrar em contato comigo tá bom? é uma oportunidade relâmpago 140 mil reais a vista para fechar negócio tá? vem que dá negócio que o dia hoje está maravilhoso eu tenho certeza que nós vamos ser um canal de bênção para a sua vida porque o nosso compromisso é transparência com você cliente meus amigos que Deus vos abençoe vou estar deixando aí meu telefone na descrição é só entrar em contato comigo se eu não atender liga no número da minha esposa que ela vai te passar todas as informações tá certo? e o terreno aqui ele é praticamente 100% aproveitável topografia muito boa praticamente quase plano beleza? tem um leve declivezinho aí que dá para vocês ver então até a próxima meus amigos tchau tchau estou te aguardando tudo aí tchau